Agora, mais uma cidade do Litoral Norte está mantendo a gratuidade do transporte coletivo. Tem busão de graça em Pissarras, hein, dona Cris Pinheiro? Vem agora contar tudo pra gente aqui no nosso meio-dia, meio-dia e 36. Alô, Cris, explica pra gente, busão de graça na cidade toda? Alô, Pissarras! Então, Fernando, que notícia boa, né, pra quem precisa utilizar o transporte público ainda mais bacana pra incentivar as pessoas a utilizarem o transporte urbano cada vez mais, né? E essa gratuidade segue por mais um ano, está em fase de experiência, Fernando. E o município pretende aí entender como é que é o fluxo do usuário, quais as linhas que ele mais utiliza, horários, enfim. Para isso, a partir da próxima semana, no dia 7 de agosto, vai começar o cadastramento para a bilhetagem eletrônica. Os usuários vão receber cartões distintos. O secretário de Planejamento Urbano nos informou, nos informa agora como vai funcionar esse sistema. Acompanhe. Nós vamos também agora fazer a implantação da bilhetagem eletrônica. A bilhetagem eletrônica é necessária para que o município possa obter informações e dados de como o usuário está usando esse transporte coletivo. Então, juntamente com a empresa responsável pelo fornecimento desse serviço, foram prospectados quatro modelos de cartões. O cartão estudante, o cartão sênior, que são pessoas acima de 65 anos, o cartão comum, do usuário comum, e o cartão portador de deficiência. Então, as datas pré-estabelecidas já, a partir do agora, do dia 7 desse mês, vão iniciar os cadastros das pessoas que querem ter o seu cartão para utilizar o transporte coletivo. Olha, Fernando, e o cadastro vai poder ser feito na prefeitura, que fica no centro de Pissarras, das 8 da manhã ao meio-dia, e também da 1h30 até as 5h30 da tarde. A utilização dos cartões começa no dia 21 de agosto, e o cadastramento pode ser feito até o dia 29 de setembro. Lembrando que se você não conseguir fazer o cadastro até o dia 30 de setembro, você vai poder entrar, utilizar o transporte público, aí a catraca vai ser liberada pelos motoristas. Após o 30 de setembro, você vai utilizar o transporte apenas com esses cartões. Volto contigo, Fernando.